Uhlalau, Quem me dá bons sentinhos Quens estes na Fira do cardo aginéu Uhlalau, Quem me dá bons sentinhos Quens estes na Fira do cardo aginéu Ulalau, Quem me dá Bu Certinha Seu perdão richtinha bajnaps! Pus sentiah! Pus sentiah! Pus sentiah! Mais filmes aqui, agora?! Menas de canções d'tião, Pus sentiah! Puta Pontiah! Pus sentiah! Pus sentiah! Puffiss! Você tinha o bocetinho Você tinha o bocetinho Você tinha o bocetinho Desce a na viola Largas Pizzas Uh-la-lau-au-au-au-au Uh-la-lau-au-au-au Uh-la-lau-au-au Uh-la-lau-au-au-au-au Senta, 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 senta Senta, senta, senta pro marginal Vai VT, vai VT, vai, vai Senta, senta pro marginal Senta, senta no marginal Bola, bota e fala Assim que você é do céu No marginal Senta, senta no marginal Viola, 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 viola Curu de agravação Senta, senta, senta Senta, senta pro marginal Senta, senta pro marginal Senta, senta, senta pro marginal PraжеVil Gas filmes, alta qualidade e potência Pro marginal Senta, senta no Curuzio gosta Pro marginal Senta, 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 senta Cê tá senta no marginal, cê tá senta no marginal Cê tá senta no marginal, fala com o brilho da Cê tá senta no marginal, cê tá senta no marginal Se liga aqui ó, se liga aqui ó Ulalau, quem me dá o bocetinha quer sentar na piroca do marginal Ulalau, quem me dá o bocetinha quer sentar na piroca do marginal Ulalau, quem me dá o bocetinha quer sentar na piroca do marginal Ulalau, quem me dá o bocetinha Joga você, tia Contrei Fala